Ela que é a mulher bambu da internet, que tá tendo um monte de gente que tá entrando lá pra saber dela Isso, que tá no YouTube, é essa aí É, a mulher bambu Ela vai cantar um rap? Vai cantar um rap? Então, vou ver, vou ver o rap da mulher bambu Para aí, para aí, segura aí Você consegue ficar em pé aí em cima? Não consegue ficar em pé? Não, não pode ir, não manda o seu senhor A bombeira não deixa Então, manda ela ficar aqui do lado Eu quero ver por que você chamava de mulher bambu Ela foi aqui do lado, vamos lá Eu quero, ahn? Ela, quem tem? Cuidado com mulher Você pegou a presença de mulher bambu Porque você é muito magrinha, é isso? É? E o que você fez na internet? Ah, eu fiz uma dança Engraçada Vamos ver Ah, eu vou espregar Tá espregando? Então, vem aqui, vem aqui Vamos ver essa aqui Vamos ver, essa aqui, vamos ver Vamos ver que dança aqui é Porque tá todo mundo falando Vamos ver que dança aqui é Tá todo mundo falando A mulher bambuda, a mulher bambuda Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sou uma grela Sim, velha, mais do que essa Dizem que eu sou uma grela Sim, velha, mais do que essa Não existe Vamos pegar o cachê do programa pra ela Vamos pegar o cachê do programa pra ela O que foi? Fala, fala